Olá, seja bem-vindo ao meu Diário Espiritual da Quarentena. Eu sou Patrícia Acosta, sou mãe, sou esposa, sou professora de música e estou aqui fazendo esse Diário Espiritual para a gente estar partilhando mensagens de fé, de esperança para que o nosso coração se fortaleça uns com os outros, para que a gente descanse o nosso coração em Deus porque estamos mesmo passando por momentos difíceis, momentos de tribulação. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes desanima, eu sei que a relação dentro da casa começa a se desgastar porque a gente está ali com todo mundo, todo dia, vendo as mesmas pessoas, as mesmas caras, fazendo as mesmas coisas e tem dia que tem que ter paciência. Mas por isso mesmo que a gente está aqui, eu estou aqui partilhando as minhas dificuldades com vocês e partilhando também a Palavra do Senhor, para que a gente se fortaleça uns aos outros, para que a gente se anime, para que a Palavra do Senhor venha iluminar o nosso coração, a nossa alma. Tem dias que o nosso coração acorda meio apagadinho, meio triste, porque a gente está preso dentro de casa. Mas mesmo assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter ânimo e esperança. E a Palavra que eu separei para hoje, para a gente estar falando aqui juntos e meditando, ela vem bem de encontro a este momento que estamos passando, a esse momento de pandemia, de doença. Porque eu vou falar para você uma coisa, não é só triste porque a gente está preso dentro de casa. A gente ainda está preso, mas a gente está vivo. É triste porque a gente está vendo pessoas morrerem. É triste porque são nossos irmãos, em todas as partes do mundo, não apenas aqui no Brasil. Mas é muito triste você ver, mesmo que seja uma pessoa já idosa, ela morrer assim, asfixiada, por falta de ar, por essa doença, desse vírus. E isso tudo poderia ser evitado. Então a gente está assim, apreensivos, a gente às vezes bate uma ansiedade, um pânico no coração. É por isso que eu estou aqui, partilhando essas mensagens de esperança com você. Não se desespere, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Pai que cuida de nós. E por mais difícil que seja, atravessar esse caminho, que a gente não está vendo o final, a gente precisa ter fé, ter esperança. E manter acesa dentro de nós essa chama. Nem que seja uma chamazinha de esperança, mas ela tem que estar acesa. Pedir ao Espírito Santo que não apague de nós essa chama. E hoje a gente vai ler juntos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E olha, quem nos escreve São Paulo, e você sabe, não sei se você conhece a história dele, mas ele também foi uma pessoa assim que passou por muitas dificuldades, muitas tribulações na vida, tudo por amor a Jesus. Então a gente também pode oferecer o nosso sacrifício de amor, de ficar em casa, de viver esse momento, esse período, reclusos, de às vezes nos abster de fazer coisas que a gente gostaria de fazer fora de casa, mas porque a gente está oferecendo isso, pelo nosso bem, pelo bem do próximo. E a gente pode falar para Jesus que isso pode ser um pequeno sacrifício de amor. E isso é a cabina de santidade, né? Bom, e o que São Paulo disse aos Coríntios no capítulo 4, versículo 16? Ele disse o seguinte, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A gente precisa dessa renovação, irmãos, para a gente passar por tudo isso. Então, quando você acordar de manhã, logo cedo, pensa assim, Puxa vida, eu acordei, é mais um dia. E a gente não deve ficar pensando nos outros tantos dias que virão e como será, e as pessoas nos deixando angustiadas, falando, Ah, vai ser assim, vai ser isso. Ninguém sabe como será, eu sou Deus que sabe. E a gente nem sabe quantos dias a gente tem pela frente. Então, vamos viver hoje? Vamos nos fixar no dia de hoje? Vamos acalmar o nosso coração em Deus hoje? Vamos ter esperança hoje? Vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça? Porque é como São Paulo disse aqui, Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, Sim, nós estamos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Vamos rezar ao Senhor e pedir essa renovação? E eu estou falando isso para você, mas eu estou falando isso para mim também. O primeiro ouvido que está ouvindo essa palavra que está saindo daqui, é o meu. Eu também preciso dessa renovação dia a dia. Vamos pedir juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vem renovar-nos dia após dia. Vem trazer este renovo ao nosso coração. Vem derramar o Seu Espírito Santo, para que nós sejamos renovados por Ele. E para que cada dia seja único em nossas vidas, e seja uma oportunidade de nos unirmos mais à vossa, pelo Seu Espírito Santo, pelo Filho, que é Jesus Cristo, que nos salva, pelo Pai, que sabemos que está conosco, cuidando de cada um de nós. Vamos rezar juntos? Uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos conserve firmes, na esperança, assim como ela, também manteve essa esperança no coração sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.